Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês esse modelinho da coleção de verão 2022. Esse é um top, ele é no tecido de lese. Bom, o tecido de lese é aquele tecido com algodão que tem esse bordado no próprio tecido e ele tem alguns furinhos. Você pode ver que ele tem uns detalhes, né? Esse bordado. Aqui na frente, ele é com o tecido duplo, pra não ter transparência, tá? Então, aqui ele não é transparente. Bom, aqui na frente ele também tem essa preguinha aqui no bolso, pra dar esse efeito, né? E esse detalhe. A alça dele é um pouquinho mais larga, que você tem a opção de usar como sushil mesmo. E aqui nas costas, ele tem esse detalhe em lastex, né? Que você pode dar uma esticadinha, olha, você vê que ele modela no corpo, pra que seja uma peça bem confortável mesmo. É um tecido bem fresquinho, um tecido bem molinho, bem fresquinho, bem confortável. E aí E aí E aí E aí E aí E aí